Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática, hoje aqui de casa, cumprindo alguns protocolos aí de segurança com vocês. Bom dia, Cisne, e seja bem-vindo a essa aula de matemática. Lembrando que essa aula é uma aula de recuperação, né, Cisne? Ela é uma aula ao vivo e ela vai ser seguida de duas outras aulas que serão aulas reprise. Então, se liga na bolinha amarela aí, guarda a linha de pipa, guarda a pipa também, estou olhando aqui pela minha janela, está meio chuvoso, não vale muito a pena empinar pipa, então guarda lá, acompanha essa aula, porque recuperação não é punição, recuperação é oportunidade. E para me auxiliar nessa aula aí, super bacana, como sempre, Viviane Leal, bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, pessoal. Eu aqui no estúdio também vou acompanhar a aula com vocês, vou passar aqui o PowerPoint para o Tony, seguida, certo? Sejam todos bem-vindos, preparem seu material aí, anotem, façam anotações, a gente vai fazer uma aula que já é uma aula que foi passada para vocês, com o material que vocês já têm, tá certo? Volto para você, Tony. Isso aí. Bom, Vivi, é o seguinte, a nossa aula de hoje, se você puder passar para a gente aí, ela se chama Frações e a Reta Numérica, né? Então, já era um tema que a gente vinha trabalhando, né? Essa é a quarta aula, né? Isso foi uma habilidade que foi escolhida aí, tem muito carinho para vocês, né? Então, como eu sempre venho falando aí, amor com amor se paga, então trate com carinho também essa aula, esse material, se empenha aí, faça suas anotações, tá? Então, a gente já falou algumas coisinhas, né, Vivi, a respeito de Frações. Então, a gente falou sobre adição de Frações, a gente falou sobre parte de um todo, a gente falou também sobre o que sobra, por exemplo, né? O que complementa, falamos aí de Frações que são impróprias, né? E hoje a gente vai falar uma coisinha diferente. Passa para a gente aí, ó, a habilidade para a gente já ler. Então, a nossa habilidade, a habilidade 03 do quinto ano, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo e utilizando a reta numérica como recurso. E aí nós temos a habilidade 04A, que é identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Os objetos de conhecimento, representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. E também a comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência. Vivi, olha só. Quando eu falo que não é equivalente, a palavra equivalente, né? Oi, Vivi, oi. Quando eu estou falando que é algo equivalente, o que você tem em mente, assim, essa palavra? O que significa para você? É porque você já deu pistas na aula passada, né? Você contou para a gente que equivalente representa a mesma coisa, é igual. No caso das frações, é que tem o mesmo resultado quando divide, não é isso? Isso, exatamente. Você tem até uma fala, né, que eu lembro que você sempre comenta, né? Que quando a gente está apresentando frações equivalentes, a gente está apresentando a mesma parte do todo, só que com uma roupinha diferente. É, exatamente. Você tem que falar isso, acho que é super interessante, é válido falar isso, porque nós estamos, sim, falando do mesmo valor, nós estamos, sim, falando da mesma parte de um todo, né? Só que essa parte do todo está sendo representada por números diferentes. Só que como se trata de uma razão, né, Vivi? A gente tem que entender, como a gente já comentou bastante, que a fração é o resultado de uma divisão, não é mesmo? Isso. E por isso que é representado pela letra Q. Então, a gente tem que entender que existem vários pares de números em que a divisão dá o mesmo resultado. Então, muito provavelmente, a gente também vai ter várias frações que na transformação para o decimal também vai dar o mesmo resultado. Você concorda? Eu concordo, Tony. Eu queria só chamar a atenção aqui, porque hoje nós temos a presença de vários alunos aqui no chat, viu, Tony? Participando. Olha aí! Nós estamos com a Kayane, nós estamos com o Eduardo, o Enzo, o Pedro Henrique, a professora Sueli Dantas, estão todos aqui nos acompanhando, hein? Hoje acho que vai ficar legal, eles vão, podem dar respostas aqui que eu vou ler para o Tony, tá bom, pessoal? Vamos acompanhando. Que delícia! Olha, estou me sentindo muito honrado aí com a presença de vocês, viu? E quero mandar também um abraço aí para o Sr. Jonas Cordeiro, que cruzou comigo aí, no portão de casa colocando lixo. Ele falou assim, ei, você parece aquele menino da TV. Eu falei, isso foi eu mesmo, professor de matemática e tal. Aí ele vim aqui me abraçar, eu falei, não, não posso te abraçar porque como eu estou em isolamento, eu não parei, ficou todo triste, né? Mas pediu para eu dar um bom dia para ele aí na televisão, que ele está acompanhando a nossa aula também. Muito bom dia, Sr. Jonas, muito bom dia ao Miguel Matheus, à Caroline, ao Éderi Gomes, à Juliana, ao Bruno Daniel, que estão presentes aí conosco também. Tá certo? Vivi! Oi! Vamos dar uma olhadinha numa situação, problema que nós temos. Eu fico até animado! Uhul! Vamos fazer atividade! Manda para a gente aí, colada para a gente na tela o primeiro probleminha que nós temos. Então, olha só, nós temos um problema aí, né, que foi criado, foi escrito por mim mesmo, e que diz o seguinte, após cortar um bolo em 15 pedaços iguais, Marta decidiu que daria 9 pedaços para a vizinha que veio visitar. Nossa, aí, uma cozinha, né? Qual fração representa a quantidade de bolo que Marta deu para a sua vizinha? Então, olha só, foi dividido em 15 pedaços, Marta decidiu que daria 9 pedaços para a sua vizinha, e eu quero saber aí, né, nós queremos saber qual fração representa a quantidade de bolo que Marta deu para a sua vizinha. Então, a gente vai começar já com esse questionamento, né, Vivi? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente tem chat? Vamos! E vamos dar um minuto para a galera? Vamos deixar eles responderem aí? E a partir da fração que eles derem para a gente, a gente já começa a trabalhar com a ideia de equivalência, pode ser? Muito bem, pessoal. Um minuto, Tony, você disse? Um minutinho. Um minutinho, gente, já tá bom? Um minuto, tá, né? Bora lá! Um minutinho, gente, já tá bom? Oi, Tony, voltamos aqui, ó. O pessoal aqui no chat estão dizendo, tem dois valores aqui, ó. O Bruno Augusto, ele disse 6 nonos, Juliana tá dizendo 9 e 15 avos, o Pedro Henrique 9 e 15 avos, o Bruno Daniel também 9 e 15 avos, a Wendy só escreveu o quê? E aí, Tony? Eu só vou pedir para a galera aí, ó, focar na pipoca aí, tá bom? Porque o chat, ele não pode ser chato, mas também não pode ser bagunça, né? Vamos participar bastante aí, tá certo? Para a gente poder aproveitar bastante esse tempinho, que ele já é curto, tá bom? Eu sei que vocês querem se divertir aí, mas olha só o pessoal respondendo aí em peso aí, 9 e 15 avos. Muito bem, vamos dar uma olhadinha, Vivi? Olha só, eu preparei uma animaçãozinha aí para eles, com essa apresentação. Então, ó, nós temos aí, pode passar, nós temos aí um retângulo aparecendo na tela, esse retângulo, ele foi dividido em 15 pedaços iguais, né? Mais precisamente, o que eu fiz? Eu dividi ele em 5 colunas e 3 linhas, né? Pelaquele princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo, a gente tem aí, né, 5 vezes 3 igual a 15. Então, a gente consegue observar aí na tela que o bolo foi dividido em 15 partes iguais e foi pintado de laranja, né, Vivi? 9 dessas partes aí. Então, tá na tela aí, 9 das partes pintadas aí. Pode passar mais um? E aí, apareceu, volta, volta. Aí, não, não, volta, volta. Volta. Isso, 9 e 15 avos, né? Então, tá aí, a gente tem aí o numerador, que vale 9, o numerador sempre vai representar para a gente quanto foi comido o gasto, o perdido, quanto foi doado, né? Então, é a parte do todo que foi utilizada. Podemos dizer assim, né, Vivi? Sim. Então, e o 15 representa em quantas partes o todo foi dividido, é o denominador. Então, a gente pode dizer, Vivi, que o número de baixo, ele qualifica a fração e o número de cima quantifica a fração. O número de baixo, ele indica para a gente que tipo de fração que é, qual o tamanho dos pedaços, enquanto que a parte de cima indica quantos pedaços foram consumidos. Pode passar para a gente? Aí, muito bem. E aí, ó, observe novamente a representação. Haveria outra forma de dividir esse bolo e levar a mesma quantidade para a vizinha? Assim, eu meio que dei um spoiler aí no desenho, né? Você observando o desenho dá para notar muita coisa aí, né? Então, é o que nós vamos fazer agora. A gente vai tentar identificar uma outra fração, Vivi, a partir desse desenho que representa a mesma parte do todo. Eu vou dar mais uma vez, mais um minutinho para a galera, vou pedir para colocar na tela aí o PPT para a galera ver esse slide, porque ele indica bastante coisa aí, ó, para a gente. Pode voltar o slide. Isso. E eu vou dar um minutinho para vocês apresentarem uma fração que equivale a esta que foi apresentada. Fica de olho no desenho aí que está bem interessante. Um minutinho, já volto. Fica de olho no desenho. Fica de olho no desenho. Voltamos aqui, Tony. O Pedro Henrique estava na dúvida se era 15 e nonos ou 9 e quinze avos. O pessoal está dizendo que estava um pouco com sono. Alguns não entenderam aqui a pergunta. O Miguel disse 12 e quinze avos. O Cauã disse 12 e quinze avos. O Matheus, 12 e quinze avos. E você está pedindo para olhar o desenho. Vamos olhar o desenho. Se tem uma maneira de escrever essa fração, né? Esse 9 e quinze avos de forma de roupinhas diferentes. Exatamente, não é isso, Tony? Exatamente. Então, o pessoal não entendeu a pergunta. Não tem problema nenhum. É até legal que eles falem que eles não entenderam. Que bom. Porque é uma aula de recuperação. E a gente está aqui justamente para tirar essas dúvidas aí. Então, galera. O que eu queria que vocês fizerem? Pessoal, coloca na tela o desenho. Eu vou comentando, olhando para o desenho, que acho que fica mais prático para eles. Olha só. A gente tem uma situação, turma, em que a Marta, ela dividiu o bolo em 15 pedaços. Olha o desenho aí, ó. Dá uma olhadinha. Veja que o bolo foi dividido em 15 pedaços iguais. Desses 15 pedaços iguais, a Marta separou 9. A minha pergunta qual era? A Marta, haveria uma outra forma de dividir esse bolo, presta atenção, sem ser em 15 partes. E dar para a vizinha a mesma quantidade de bolo? A pergunta era essa. Ficou claro? Fala aí, galera, se ficou claro para vocês. Olha só. Eu dividi o bolo em 15 pedaços. E desses 15 pedaços, eu dei 9. Se por um acaso a Marta não quisesse dividir esse bolo em 15 pedaços. Ela quisesse dividir esse bolo em outra quantidade de pedaços. Claro que todas iguais, tá? Teria condições de eu dar a mesma quantidade de bolo para a sua vizinha? Essa é a pergunta. Ficou claro aí, Vivi? Você entendeu? Eu entendi, Tony. Mas só pelo desenho, a gente tem uma dica, pessoal. Dá uma olhadinha que o Tony, ele pintou só com faixas escuras. Tá certo? Dá uma olhadinha se você olhasse para esse bolo e tivesse dividido só com essas faixas escuras aí que ele fez. Essas linhas mais escuras aí. Quantas partes? Ó, aqui o Pedro Henrique, ele disse que entendeu. Ele falou assim, 3 nonos. O Pedro tá falando, acho que dá 3 nonos. O pessoal disse que entendeu. Ó, o Enzo disse, bararáá. E é agora? Olha só, o Pedro Henrique até chegou quase lá. Foi bacana, viu, Pedro Henrique? Ó, dá uma olhadinha no desenho. Olha o desenho de novo. Olha lá, isso vai ser legal agora. Cadê, cadê meu... Olha lá. Passa mais um, Vivi. Olha lá. Se eu dividir o 9 por 3 e o 15 por 3, eu vou ter 3 quintos, tá vendo? Se eu dividir a fração por números iguais, tanto em cima quanto embaixo, eu vou ter a mesma fração, né? Eu vou manter aí a minha razão. Volta de novo na tela pra gente. Olha lá. Passa mais um, Vivi. Olha lá o que aconteceu, Vivi. Perceba, ó. Volta, volta, volta um. Passa de novo. Volta. Passa. Olha aí. Viu aí? Gente, o que que eu tô mostrando aí no desenho? Pra quem tá vendo o desenho, percebe que antes o desenho tava dividido em 15 pedaços, né? E aí, quando passa o slide, o desenho passa a ser dividido em 5. Volta de novo, porque esse desenho é importantíssimo pra aula. É bonito, olha lá. Olha lá. Passou a ser 5, olha a conta. Ficou aí 5 tiras, né, Vivi? 5 tiras desenhadas. E dessas 5 tiras, eu digo, eu separei 3. Isso quer dizer que 3 para 5 é a mesma coisa que 9 para 15. É a mesma fração. A única coisa que eu preciso fazer é dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor para que os resultados se mantenham, né? Ou seja, eu troque somente a roupa da fração e eu não mude a fração. Ficou claro, Vivi? Ficou ótimo. Dá pra ver, Tony, que o desenho permanece mesmo, né? O tamanho é tudo igual. Veja que as partes pintadas, pessoal, do bolo, que ela deu pra vizinha, continuam sendo do mesmo tamanho, né? Ela só dividiu diferente. É que nem aquele exercício da maçã, né? Que o Tony pegou uma maçã inteira e dividiu em 4 partes e deu uma parte. Contando as 4, dá a maçã inteira. Volta a ser inteira. Então, aqui, você divide em partes diferentes, mas dá a mesma quantidade, tá certo? Isso que é uma fração equivalente, né, Tony? Exatamente. E é uma coisa interessante, Vivi, que se a gente pegar a nossa calculadora agora, se a gente pegar a calculadora agora e dividir o 9 por 15 e depois dividir o 3 por 5, a gente percebe também que a gente chega no mesmo número decimal, Vivi. Isso. A gente chega no mesmo número decimal. E aí, eu queria convidar a galera pra fazer esse experimento aí com a gente. Pega agora a sua calculadora no celular mesmo e faz a transformação das duas frações em números decimais e confirma aí como dá o mesmo resultado, dá o mesmo valor. Então, você lembra, né? Pra você transformar em número decimal, você divide o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Vamos ver se baixa a mesma coisa? Volta na tela aí o slide, vamos dar um minutinho pra galera. É transformar em número decimal, pode ser com a calculadora mesmo. Um minutinho, a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Tori. Voltamos aqui, o pessoal ainda não conseguiu fazer a continha aqui. Ele disse que na calculadora aqui deu 3 barra 5, eu acho que ele não conseguiu dividir. Você quer que eu divida aqui ou você mesma vai fazer aí, Tony? Não, eu acho que você pode, você consegue. Não, eu acho que não nem precisa, né Vivi? É só fazer a divisão 3 por 5 na calculadora e a gente vai perceber aí que dá 0,6, né? Eu acho que você pode até escrever aí pra mim na tela, né? 0,6, né? O 9 dividido por 15 dá 0,6, né? 6 décimos. E o 3 dividido por 5 também dá 6 décimos, né? É, o Pedro tá dizendo isso, vai dar o mesmo resultado. Isso, o Lucas Teixeira falou, funciona mesmo. Funciona mesmo, Lucas, é verdade, a intenção é essa. Vamos ver mais frações aí, Vivi? Passa pra próxima pra gente, vamos lá. Então, olha só, as duas frações, como representam a mesma parte do todo, a gente chama elas de equivalentes. Pode passar mais uma, né? Olha, pode passar. Essa é a forma reduzida, né? Que nós chamamos de forma irredutível. O que seria isso? A forma irredutível, Vivi, é a menor forma aí de representação da fração, né? É a menor apresentação do que diz respeito a numerador e denominador. Mas eles representam a mesma parte do todo. Pode passar mais uma. E esta ação, damos o nome de simplificação de frações. Então, simplificar uma fração é a gente dividir o número de cima e o número de baixo, até não dar mais pra dividir. E a gente sempre divide pelo mesmo valor, sempre pelo mesmo valor, em cima e embaixo. Pode passar mais uma. Olha lá. Nós temos aí o 40, 60 avos. E aí, a gente pode dividir, Vivi, em cima e embaixo, por 10. Se eu dividir o 40 por 10 e o 60 por 10, eu vou ter 4 sextos. Note, pessoal, que 4 sextos e 40, 60 avos representa a mesma fração, representa a mesma parte do todo. E aí, eu posso dividir mais uma vez por 2, tá vendo? Dividindo o 4 por 2 e o 6 por 2, eu vou ter 2 terços. O 2 terços é a forma irredutível do 40, 60 avos. Pode passar mais uma. Mais uma. Olha lá. Eu podia ter feito essa simplificação dessa forma também. Em vez de dividir por 20, por 10 e depois por 2, perdão, eu poderia dividir por 20 direto, né, Vivi? Eu poderia fazer várias divisõezinhas pequenas também. Eu poderia dividir por 2, depois dividir por 2 de novo, né? E assim sucessivamente, tá? Até chegar aos dois terços também. A forma como nós fazemos essa simplificação não importa muito. Na verdade, a única coisa que importa é que o número de cima e o número de baixo tem que ser o mesmo, tem que ser dividido pelo mesmo número. Certo? Ficou claro aí pra vocês? Então, simplificar frações, além de ser fácil, prático de ser feito, é uma ferramenta muitíssimo importante aí pra gente. Pode passar mais uma. Olha lá. Numerador, número de cima e denominador, número de baixo, devem ser divididos pelo mesmo valor. Pode passar mais uma. Olha lá. E aí, a gente tem na tela uma fraçãozinha, 24 trinta e dois avos, né? Esse 24 trinta e dois avos, ele pode ser simplificado, tá? Ele pode ser dividido. E eu vou dar pra vocês aí, pessoal, um minutinho pra vocês e a gente já volta com a simplificação da fração. Lembre que pra simplificar a fração, você deve dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, até não dar mais pra dividir. Vamos tentar? Um minutinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto